Bom gente, eu sou o Sérgio e seja muito bem-vindo a esse canal, faz um tempo que eu estou fora aí, né? Vou tentar ver um comentário aqui para responder a Francisca, Francisca Villenalma. A grande Francisca, ela perguntou aqui, até o atual momento, algum problema muito sério com a moto? Ela colocou com ela, mas é com a moto que ela está perguntando. Teve problema de motor, chassi, outros ou outros? Grande abraço, muito obrigado pelas perguntas, vamos responder isso aqui. A moto hoje está com, não está nem com 10 mil quilômetros, 9.994 km. E vamos responder aqui, esse comentário. Mas antes disso, você sabe que eu estava fora do canal. Muito obrigado a todos que me mandaram perguntas. Fechei a viseira, acho que mudou o som. Me mandaram perguntas. Eu tenho quase um mês que eu não faço vídeo. Então, muito obrigado a todos mesmo que sentiram a falta. Me mandaram perguntas. E teve muita gente me perguntando porque eu parei de colocar vídeo no canal. Mas vamos começar sem muita enrolação. Tem gente que fica brava pra caramba. Mas vamos aí. Eu tenho que falar outras coisas, a não ser esse comentário. Mas vamos falar sobre isso. Um pouquinho também. Bom, essa moto apresentou um probleminha, tá? Mas ela apresentou um probleminha até agora. É muito sério, Sérgio? Não. Esse probleminha que ela apresentou até agora não é tão sério, não. Não é coisa de você ficar preocupado com ela, não. Mas apresentou. E o que é que foi? Ó, gente. Só pra você entender. Tá caindo esse pinguinho de óleo, ó. Tá caindo daqui, ó. Dessa parte aqui, ó. Tá bom? Que é do sensor de marcha. Bom, gente. Ela apresentou um vazamento. Ela apresentou um pequeno vazamento. Aonde troca aqui o sensor da marcha. Sérgio, mas não era só. Ah, o anel de vedação? Não, gente. Não é o anel de vedação. Na verdade, o problema está no sensor. E por que eu sei disso? Porque eu troquei o anel de vedação. Eu ia fazer um vídeo e eu acabei nem fazendo. Porque não deu. Pra mim fazer. Eu, na verdade, eu fiz. Ficou feio pra caramba. O vídeo. Ficou ruim pra caramba. Porque eu gravei no celular. Tive que ficar parando toda hora pra gravar. Eu não gostei. Então, eu não coloquei. Eu trocando o anel de vedação dessa moto aqui. Tá? Do sensor. Eu aproveitei. Quando fui trocar o óleo. Eu aproveitei. Fui trocar o óleo. E troquei o anel de vedação do sensor também. Troquei os dois. Dois anéis de vedação. Que vai ali. Um vai na... Um vai ali no... Do bujãozinho de óleo. Normal da moto. E... E... O anel de vedação vai também no sensor da marcha. Então, eu já aproveitei e troquei. A gente vai fazer uma manutenção na moto. E o que seria? Essa moto, eu vou trocar o óleo agora, né? Vou colocar esse óleo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem direitinho. Pra contrário do sol. Desculpa o barulho. Esse da Ipiranga mesmo. Não achei o motor fácil aqui. E vou trocar também, gente. Aqui, ó. Esses dois anéis de vedação aqui, ó. Um é do óleo, tá? A vedação do óleo. E essa daqui é o sensor da marcha. Que ele está vazando, gente. É aqui, ó. O sensor da marcha. Vai aqui nessa moto, ó. Vai ter que tirar essa capinha aqui, ó. Saindo dois parafusos, tá? Vai ter que tirar essa capa. E ele fica... Gente, diminuiu. Apesar que não estava vazando muito, né? Mas diminuiu. Bem. Posso dizer assim que diminuiu bem. Ela, gente. Só pra você ter uma ideia. Essa moto aqui, ela dorme no salão de... Eu trabalho de cabeleireiro, né? No salão de barbearia. Na minha barbearia. Vamos dizer assim. Corta o cabelo só de homem. Então é barbearia. E pelo menos duas vezes na semana, aparece alguns pingos de óleo. Alguns não. Duas vezes na semana. Deixa eu explicar melhor. Duas vezes na semana, aparece um pingo. De óleo. Pinga. Deu só um pinguinho, gente. Mais pinga. Tá? Então, é por isso que eu estou falando que ainda está vazando. O normal, antigamente, era pingar pelo menos umas quatro vezes na semana. Não é todo dia que aparece pingo, não, gente. Não é todo dia que aparece pingo, não. Mas, pingo de óleo que eu estou falando. Mas assim, agora está aparecendo menos duas vezes na semana. É o daquele pinguinho de óleo. E diminuiu. Mas não parou. Eu vou ter que trocar esse sensor aqui. Esse sensor está custando R$170,00 na DAFRA original. O O-ring, né? A borrachinha, está custando na DAFRA... Eu vou colocar gasolina nessa moto só para completar mesmo. Aqui está custando R$5,00. O O-ring, né? Original da DAFRA, está custando... Está custando R$7,50. R$7,50. Então, eu vou ter que desembolsar aí para fazer essa troca. Se eu mesmo trocar, vou ter que estar gastando aí... R$180,00. R$190,00. Eu não sei quanto é o preço hoje. Quando eu pesquisei, estava esse preço que eu estou perguntando. Tá bom? Então, eu vou ter que gastar R$170,00, R$175,00 mais R$7,50. R$8,00. Esse é o valor que vai dar para eu trocar esse sensor. Esse sensor, gente, vai bem ali onde você troca a marcha. Ele está bem pertinho ali da coroa da moto. Bem pertinho mesmo. São dois parafusos com chave Philips. Que dá para você tirar. Tá bom? Tentei arrumar. Não deu muito certo. Não era o oringo que eu estava pensando que era só a borrachinha, mas não era. Era o sensor. E agora eu vou ter que trocar o sensor. Mas eu só vou trocar, gente. Quando eu for trocar o óleo da moto. Quando eu for trocar o óleo da moto. Aí sim eu troco o sensor. Porque quando você troca o sensor, você vai ter que tirar o óleo da moto. Quando você tira o sensor, o óleo sai também. Então eu vou aproveitar. Quando eu for trocar o óleo, eu troco o sensor. Chassi, não teve problema nenhum. Motor, até agora, problema algum. Na verdade, esse motorzinho aqui é bem confiável. Eu nunca vi grandes problemas com esse motor aqui não, tá? O motor da NH. Parece ser um motorzinho bem confiável. Nunca vejo ninguém reclamando. Então não tem esses problemas, não. Gente, vou abastecer agora. Gasolina comum aqui tá mais cara do que ali embaixo. Era pra ter abastecido ali. Grande abraço a todos. Aumentou um pouco o valor do combustível, né? Grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Vou só completar aqui. Falta... Andei só a cento e poucos quilômetros, então. Tem gasolina pra caramba. Tchau, tchau. Tchau.